James Cameron revela que conceito de Avatar surgiu durante um sonho. Inspiração é algo essencial dentro da indústria do cinema, mas James Cameron parece que não tem muitos problemas com isso. Um grande exemplo é que o cineasta revelou em entrevista para a GQ Magazine que o conceito de Avatar, lá filme de 2009, surgiu para ele durante um sonho. O Cameron brinca que tem, abre aspas, seu próprio serviço de streaming privado que é melhor que qualquer outro disponível por aí e que funciona toda noite de graça. Sobre Avatar, que voltou a ser o filme com a maior bilheteria da história do cinema, ele diz assim, abre aspas novamente, eu acordei depois de sonhar com essa floresta bioluminescente, com árvores que pareciam lâmpadas de fibra ótica, e esse rio que brilhava com partículas bioluminescentes e uma espécie de musgo roxo no chão que se iluminava quando você caminhava sobre ele. E lagartos que não pareciam muito isso até decolarem. Então eles se transformavam em ventiladores giratórios com frisbis vivos e eles desciam e pousavam em alguma coisa. Tudo isso estava no sonho. Acordei super animado e desenhei tudo aquilo. Então eu realmente tinha um desenho, fecha aspas. Muito doido, né? Comenta aí abaixo. A Zoe Saldana, que é a Gamora lá no Gorgonhas da Galáxia, que faz o par romântico principal aí do Avatar, que vai estar na CCXP também, a Zoe Saldana também comentou como os métodos criativos de James Cameron são um ponto fora da curva, né? Diz ali a Zoe Saldana, abre aspas. As franquias da Marvel são construídas por dezenas de artistas, de quadrinhos, escritores e diretores que trabalham juntos para criar as histórias. Em contraste, Avatar é o resultado da visão de um único homem, sem gigante cérebro de Jim. E ele, ela disse, né? Olha que doido, né? Ela disse que sem o grande cérebro, tudo desmoronaria. Número 2.